Fala rapaziada, eu sou a Brana Mariana e bem-vindos pra mais um vídeo aqui do canal E hoje é o seguinte, ó A Natália, esses dias pra trás, comprou aqui pra casa uma planta carnívora, exatamente O que que você comprou uma planta carnívora, meu amor? Uai, meu bem, pra ter Pra ter Você gostou, você viu na internet, achou legal e quis ter Achei legal Entendi Ela comprou uma planta carnívora, rapaziada, e essa planta carnívora está bem aqui Olhem isso, deixa eu tirar essa aqui que não tem necessidade, né? Olha só, essa é a planta carnívora, você percebeu que tem uma meio seca aqui, ó? Ela está meio seca, essa aqui também está secando, ó Nossa Mas você molhou? Não, tem que molhar, tem que molhar hoje, agora No dia que eu comprei, não tinha que molhar São três vezes na semana Três vezes na semana que molha Essa foi a instrução que a gente passava, entendi Olha só, essa aqui está com a boca aberta, meio sequinha Essa aqui está com a boca meio aberta Essa com a boca fechada, essa com a boca meio aberta Eu quero fazer uns testes hoje, meu bem, com essa planta carnívora Quero pegar alguns insetos e colocar para ver essa planta carnívora em ação O que você acha? Pelo amor de... Eu acho legal, eu só acho que eu não vou te ajudar nessa caçada aos insetos Por que não? Porque eu tenho medo Ah, meu bem, não, deixa que eu pego Você só grava para mim, pode ser? Pode Tá, a gente vai na rua então e vai pegar alguns insetos para colocar ali Para primeiro que alimentar a planta, né? Porque é nossa planta de estimação e a gente tem que alimentar, certo amor? Sim Então vamos alimentar a nossa planta e ao mesmo tempo eu acho que vai dar uma cena bem legal Então mano, já deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal se você não for inscrito Porque tem muito vídeo legal aqui para vocês Voltamos aos dois vídeos por dia, até porque daqui a pouco estaremos de novo novamente na praia Vai eu, a Natália e o Vini, então pode esperar porque vai ser muito legal essa temporada de praia Mas enfim, morro, vamos lá? Vamos Vou ver se eu pego só a equipa mesmo para a gente pegar os insetos e a gente volta e já faz esse teste com a planta, fechou? Fechou Vamos embora Rapaziada, é o seguinte, eu vou procurar os insetos mais ou menos aqui onde eu estou, tá? Porque aqui tem, olha só, tem um matinho, tem umas coisas aqui, tá? Para eu achar alguns insetos, tipo formiga, essas coisas assim Então vamos procurar esses insetos, tá? Vamos ver se a gente acha aqui no chão, se eu achar eu volto com vocês Rapaziada, olha só, encontrei uma formiguinha andando no chão aqui, ó, devagarzinho Vou pegar ela aqui, ó, e colocar dentro do meu copinho aqui Eu acho que já dá, meu bem, eu acho que dá pra lá A gente custou achar uma, né? Custamos achar, rapaziada, mas conseguimos Vamos lá, meu bem? Vamos Vamos então alimentar a nossa planta carnívora Beleza, rapaziada, olha só, já estamos aqui com a formiga, tá? Ela já está aqui dentro do copo E agora vamos escolher qual que a gente vai colocar, meu bem? Ah, eu acho que pode ser Essa, tem, acho que eu vou colocar nessa aqui que está mais aberta, ó, o que você acha? Sim, pode ser Ou essa pequenininha aqui, ó, essa pequenininha aqui, ó Porque aí a formiga entra certinho Bora lá? Bora Vamos lá, rapaziada, ó, já coloquei a formiga aqui, coloquei errado Vamos colocar ela dentro aqui da boquinha da nossa planta Bem aqui, fecha a planta, fecha a planta Fechou, fechou Olha isso, amor Olha lá, a formiga agora vai tentar sair, olha só A planta fechou, amor Será que ela vai conseguir? Será? Ela está tentando Olha lá, dá para ver ela lá dentro? Dá, dá para ver Dá para ver ela lá dentro, rapaziada A planta, ela é o seguinte Ela vai fechando cada vez mais À medida que o inseto que está dentro Ele vai se mexendo, entendeu? Então, querendo ou não Quanto mais a formiga tentar fugir Mais ela vai ficar presa Amor, achei muito legal Eu também Achei muito legal E ela está presa até agora, tá? E eu acho que assim Eu quero ver amanhã como que vai estar Eu vou tentar abrir a planta Ou esperar a planta abrir sozinha Quero ver como vai estar a formiga Será que ainda vai existir formiga? Eu acho que não Amor, agora eu estou curioso para fazer uma coisa O que? Colocar meu dedo Não, amor Amor, são pelinhos isso aqui São pelinhos A planta, olha aqui Deixa eu mostrar aqui com a pinça, ó Isso aqui da planta, ó Pontidinho assim São pelinhos que sentem o negócio se mexendo e tudo mais O inseto ou o que for se mexendo Você entendeu? Sim, a movimentação É, eu acho que é isso Então quando eu colocar meu dedo Ela vai simplesmente achar que é um inseto alguma coisa Eu vou passar o dedo assim nesses pelinhos que tem aqui da planta E aí ela vai fechar Ela vai dar um bote Vamos ver? Vamos, peraí Vamos lá, rapaziada Eu escolhi essa aqui Tá vendo? Vou colocar o dedo nela E vamos ver o que vai acontecer, ó Vamos lá 3, 2, 1 Coloquei Ah, ela fechou Ela fechou Ela está fechando Ela fechou, meu bem Você está sentindo que ela fechou? Não, deu pra ver que ela fechou Só que tipo, é muito fraquinho, sabe? Muito fraquinho mesmo Mas, ai, que agonia Ó, eu vou tirar para você ver que ela fechou, ó Ó, ó Viu? Sim Viu que ela fechou? Vamos na outra aqui, ó Vamos nessa outra aqui, ó Olha essa aqui Tá vendo essa aqui? Tá Vamos tentar nela também, ó Vou colocar em 3, 2, 1 Coloquei Coloquei Olha lá Fechou Fechou também Tá vendo que ela fechou? Sim Fechou no meu dedo, olha isso Caraca Tá bem no meu dedo, mano Olha isso Se eu tirar, olha só Ela fecha completamente Meu Deus do céu Mano Que surreal Sério Deu nada no meu dedo, tipo assim É, mas dá medo, né? A primeira vez a gente ficou com medo É, o que acontece? Vou explicar o que acontece Essa planta carnívora Ela é o seguinte Depois que ela se fecha E o inseto fica preso lá dentro Ela começa a liberar Um... É uma espécie de suco gastro Como se fosse o nosso suco gastro Sim Entendeu? Para digerir aquele inseto E aí começa a digerir aquele inseto lá dentro da boca dela Ai, que agonia Você sabia que, na verdade, ela não precisa dos insetos? Tipo, se ela ficar um ano sem pegar inseto Não acontece nada com ela Porque ela faz fotossíntese Ela sobrevive com a fotossíntese também Sim Eu vi essa informação quando eu fui comprar Legal, legal Muito interessante, inclusive Não é? Agora, eu fico pensando Ela fechou Não tinha o meu dedo O que ela vai fazer agora? Vai abrir de novo? Ou ela vai achar que tem bicho lá dentro? Eu acho que talvez ela vai achar que tem bicho lá dentro Ainda bem que a gente deixa ela aqui no lugar Onde pega sol, né? Durante o período e tudo mais Não fica sol também o tempo inteiro Ela gosta muito da claridade, essa planta Muito Ela tem que ficar na claridade Então deixa ela aqui na claridade tranquila A gente vai molhando E eu acho que assim ela vai acabar abrindo uma hora Sim Gente, eu tô curioso pra fazer o seguinte Eu vou pegar aqui, ó Um pedacinho dessa outra planta Um pedacinho que já tá solto aqui, tá vendo? Por esse, ó Tá vendo esse pedacinho, meu bem? Sim Já tá soltinho, tá vendo? Aham Vou tentar colocar lá dentro pra ver se ela sabe que é uma outra planta Eu acho que não Acho que ela vai fechar só Por que querendo ou não, isso aqui também é nutriente, né? É Vamos ver, ó Vamos tentar Essa aqui que já tá meio abertinha, tá vendo? Aham Vou até tirar essas plantas aqui pra não atrapalhar E aí vamos colocar 3, 2, 1 e vai Ó Coloquei Coloquei lá dentro Ó Fechou Comeu Mano, ó Deixa eu tentar tirar pra ver qual que é a força que tem que ter Nossa Nossa Difícil, tá? Bem difícil Pra falar a verdade Deixa eu ver pra gente ver o que vai acontecer É tirona Caramba Eu acho que já saiu, olha só Saiu Mas calma Tem uma outra aberta aqui Só que ela tá meio seca Eu não sei se ela vai se fechar Olha só Eu acho que ela não se fecha mais, não O que você acha? Não sei Eu acho que não também Eu acho que ela não se fecha mais, não Os pelinhos dela parece que não funcionam Mas ela tá Ela meio que deu uma mexida aqui, você viu? Ó Achei que não É, eu acho que se fechar ela não vai, não, né? Nossa Vamos deixar aqui Às vezes isso aí faz ela voltar Pra ficar verdinha, né? Sim Mas olha que legal, meu bem Você tá conseguindo perceber Que tem uma aqui que tá quase nascendo? Sim Essa aqui, né? Bem aqui, ó Tá vendo? Aham Ela tá quase nascendo Tipo assim, essa é a bebezinha Será que tem que alimentar ela? Não, né, meu amor? Ó, mas e aí? Como eu te disse, ela também faz fotossíntese Que é o que as fotos fazem Tipo, ela vai se alimentar com o sol? Sim Basicamente Da hora Da hora É, rapaziada Tem muita coisa que deve fazer com essa planta carnívora Mas, mano Eu vou deixar pra vocês me darem ideia Comenta aqui embaixo O que que vocês acham Que eu devo dar pra minha planta carnívora Pra gente ver se ela contar Comenta aí embaixo Que eu quero ver Vai ser muito legal E é isso, mano Eu espero que vocês tenham curtido Deixa muito like aí no vídeo Se você gostou Se inscreve no canal Pra você não perder nenhum vídeo Tô postando dois vídeos por dia agora Então se inscreve pra você não perder A Natália também tem um canal Tá aí na descrição Tá postando muito vídeo legal, mano Muito vídeo Ah, boi, sério Seus vídeos tão muito legais, tá? Tão muito legais Muito legais Se inscreve lá Menos os que ela me trola Aí eu já não gosto Aí são mais legais ainda Não, porque eu não gosto muito De quando me trola não, sabe? Mas o resto é tudo legal, tá? Enfim Até o próximo vídeo E tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho